Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, não te esqueças dos meus ensinos, Deus falando na boca do servo dele, porque você hoje pode estar alegre, comemorando, exultando, mas pode ser que você se depare com um pedaço ruim da estrada, uma situação adversa, e aí você tem que lembrar que a peleja não é sua, que você não está sozinho, lembrar que alguém já passou por isso e venceu, lembrar que existe um poder que é muito maior do que a sua adversidade, do que o seu problema, esse ensino, esses ensinos, é que vão te dar qualidade de vida, é que vão garantir o socorro para você no momento que você mais precisar, no momento que você mais necessitar, então a recomendação, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, quando você ligar a televisão e alguém falar, esse mês, metade da população vai perder o emprego, não é para você, porque você aprendeu que o justo vive pela fé, quando alguém disser, não tem cura para essa doença, você vai lembrar de um ensino, de um ensinamento que diz o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus Cristo, você entende porquê não esquecer dos ensinos? Quando a empresa que você trabalha fala, olha, nós estamos falindo, nós vamos ter que despedir você, aí você tem que lembrar dos ensinos, Deus falando, eu sou o dono do ouro e da prata, são tantos os ensinos, os ensinamentos, e mesmo na prática, eu e vocês já vimos coisas maravilhosas, grandiosas, quantos cancerosos nós já vimos sendo curados, não é verdade? Quem concorda comigo? Já vi muita coisa, na verdade são ensinos, eu li um versículo um dia desses, estava até repetindo na televisão ontem, não sei se o moço ali lembra, que os milagres, não sei se é João, 20 ou 21, que os milagres, os sinais são para que criamos, não é? Olha lá, estes, na verdade fez Jesus diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos no livro, Jesus fez muitos milagres que não foram registrados na Bíblia, quem entende isso? Não caberia, o mundo inteiro não caberia, aí diz assim ó, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é? É o quê? O filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. A sua vida, uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida com qualidade, depende basicamente disso, da nossa fé, do que nós acreditamos. Então, você entende que até os milagres, na verdade são uma maneira de Deus ensinar-nos, esses milagres que nós vemos, são ensinamentos de Deus para nós. Então, a recomendação, não te esqueças dos meus ensinos, mesmo uma diversidade, uma tribulação, uma aprovação, Deus permite, aí quando saímos dela, olhamos para trás, puxa, agora eu entendo que Deus tira mesmo da situação difícil. A resposta certa dos lábios vem, ensinos, a recomendação, não te esqueça dos meus ensinos, do que Deus ensina para nós. Não blasfeme, não murmure, não culpe ninguém, não reclame, não atribua aos outros possíveis fracassos, Tenha como aprendizado, como ensinamento, não desista do socorro de Deus. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Por mais que o mundo tenha problemas, as pessoas não querem morrer, não. Até quem fala, eu quero morrer, eu lembrei do outro lado. A mulher, falando para o marido, eu quero morrer, o marido pegou uma peça, falou, a morte é assim, assim. Quando ela viu a morte de perto, ficou apavorada. Você conhece essa história, não é? Ela está rindo. Ela falou para o marido, eu quero morrer. Todo dia eu falava, o marido, para com isso, mulher. Não, eu quero morrer. Cuidado, hein, você vê a morte de perto. Não, eu quero ver mesmo. Como é que ela é, você sabe? Ele falou, já ouviu falar que ela é um galo, andando sem nenhuma pena. Então é feio, hein? Lá na roça. Aí ele se preparou para viajar, ia ficar uns dias fora. Aí pegou o galo no terreiro, depenou o galo todinho, botou dentro de casa, ela estava dormindo. Quando a mulher acorda e viu o galo andando na cozinha. Queria morrer o quê, mulher? Aí é que ela quis morrer. Ninguém quer morrer, não. E olha o que diz a palavra. Ora, os ensinamentos de Deus, os ensinos de Deus, se eu os tenho comigo, diz assim, porque eles aumentarão o quê? Os teus? E te acrescentarão anos de vida e paz. Eu tenho um sobrinho que ele, ele fica dando receita, come isso que você vive tantos anos, come aquilo, que você vai viver não sei quantos anos. Eu conheço pessoas que só comiam verduras e só coisas naturais para viver muito. Aí o carro capotou e a pessoa morreu. Quer dizer, o sujeito se cerca de um lado, mas a morte vem de outro. Um dia desse caiu um avião cheio de atletas. Viviam na academia, com nutricionista e morreram. Então, os ensinos de Deus, os ensinamentos de Deus, podem acrescentar, olha lá, anos de vida, vida e o quê? não, porque não é só viver, não é só ter vida longa, longevidade, não. Quando a palavra diz anos de vida e paz, se refere à qualidade da vida, não é? não basta estar vivo, tem que ter qualidade. Está vivo e está gemendo dia e noite, só aborrecimento, só tristeza, miséria, problemas, não é? Vida e paz, traduzindo, quer dizer, vida abençoada. quem entende? É. Então, os ensinos de Deus, os ensinamentos. Em outras palavras, a palavra de Deus, os milagres, as maravilhas que eu e você vemos todos os dias, não podemos nos esquecer, porque nesse mundo tem momentos difíceis, tem situações que se a gente se esquecer daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez, a gente fica apavorado, não é verdade? Tem coisas que aparecem nos nossos caminhos que se não estivermos envolvidos na palavra, nos ensinos de Deus, nos ensinamentos, aí, o desespero bate. E a recomendação é você aprender com as coisas de Deus. É. Os ensinos desse ministério são um pouco diferentes. Tem pessoas de todas as religiões aqui, você já percebeu, não é? Hoje eu já vi gente de outra igreja evangélica, gente da igreja católica, não é verdade? Porque aqui, aqui tem o audiovisual, não é verdade? Ah, eu te vi na televisão. Você, Baiana? Você? O seu marido não gostava de tornar um negócio? Gostava. Eu vi você falando. só que hoje ele não bebe. É claro. Eu vi também, mas eu vi também que você falou assim, você que eu comentei aqui, você falou, você aprendeu através do programa desse ministério a viver. E hoje eu quero engravidar. Olha. Quer dizer, hoje... Cadê? Hoje eu levo o meu milagre. Como é que ele chama? José. Ele está aí. Você quer ter um filho? Dois. Dois gêmeos. Homem também. E o José? Também. Cadê ele? Está lá fora ali. Ele disse que chamar que ele vem. Vai chamar que ele vem. Vem, amor, para cá. Eu só não fiquei vermelho porque eu sou roxo. Esse povo... Você já recebeu o seu milagre, minha filha. E eu creio. Fala para o José, tá? Amém. Você bate um papo com o José. Continuando. Você ouviu, Zé? Você ouviu, Zé? Sim. Engraçado, Deus. Eu quero saber se você ouviu. Ouvi. Rapaz, e porra. Se você ouviu, tá bom, irmão. A bênção está com vocês, tá? Amém. Eu estou ouvindo vermelho, não, né? Porque não tem jeito. Mas tá bom. E o José gostava de uma pinga antigamente, entendeu? Hoje o José está abençoado, né, filho? Continuando. O conhecimento, os ensinamentos de Deus acrescentam anos de vida. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Quer dizer, não deixa de ser bom e não deixa de ser fiel. bom, né, Deus? Deus, é. Essa benignidade significa fazer o bem às pessoas. É fácil você fazer o bem ou desejar o bem àqueles que te querem bem também. Mas não é todo mundo que vai querer o seu bem. Mesmo estes que tentam atrapalhar a sua vida, faça o bem a eles. Amém? Faça o bem a eles. É difícil, é? É porque a gente fica meio invocado com certas coisas, concorda? Tem coisas que são terríveis que nos fazem fofocas, calúnias, difamação, injustiças. Mas se fizermos o bem a essas pessoas, aí sim nós vamos poder dizer que os ensinos, os ensinamentos do Senhor estão conosco. Se você é crente e faz o mal, então você não está dando crédito aos ensinos do Senhor, aos ensinamentos. Você entendeu agora? Não te esqueças dos meus ensinos, filho meu. Fazer o bem faz parte dos ensinamentos? Sim ou não? Aí você tem que fazer uma reflexão, uma autoanálise. Como é que você tem procedido? Ah, você está falando para o Zé, né? Você encontrou o Zé. Eu ainda vou apresentar o filho de vocês. Você quer dois? Dois. Pode botar no microfone. Você quer quantos? Dois. Você falou para o Zé? Já. Dois. Está bom. Está bom. Gente, fica quietinho aí, filho. Estou tentando me recuperar. não te esqueças dos meus ensinos. Aí embaixo eu falo, não te desampare a benignidade, o quê? Ser benigno é ser o quê? Ser bom. Né? Ser uma pessoa boa. Tem gente que fala, eu sou uma pessoa boa. Você tem mágoa no coração? Tenho. É boa? Ah, mas eu tenho mágoa porque aquele sujeito não vale nada. Aí, quem é você para dizer isso? Hã? Ah, você é pessoa boa com quem é bom com você, né? Você é boa com quem não te favorece também? Ou é bom com quem não te favorece? Aí é que está. Os ensinos, tudo isso aí, o remédio que prolonga a vida é isso. É trazer consigo os ensinamentos do Senhor. Eu já era para ter batido as botas há muito tempo. Era para ter batido, sim. Você não sabe o que me aconteceu até hoje, não? Sabe? Então, lá na África, sabe. Tem cada história minha lá na África. Mas Deus está sempre me livrando. Amém? É? Sempre me livrando. quem que conhece um pouco da minha história? Levanta a mão. Eu já vi gente morrer por muito menos. Com muito menos. Quem já viu também? Eu já vi. É. Deus é bom. Então, por mais que você tenha motivos aparentes, perdoe sempre e tenha sempre a bondade no seu coração. Ajudar. Tenha prazer em ajudar, em perdoar, em socorrer. Amém, igreja? Faz parte dos ensinos. Atas ao teu pescoço. O bom era a gente escrever numa plaquinha, não é? Eu tenho que ser bom e tenho que ser fiel. Eu boto no pescoço. escreve-as na tábua do teu e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas as tuas veredas, ponto. Caminhos e veredas são a mesma coisa. Caminho e veredas é a mesma coisa. É porque na nosso interiorzão aí fala no Nordeste fala vareda. Lá em Minas fala uma trilha. é um caminho que você abre no meio do mato com facão. Eu não gosto muito de falar de facão, não. Você está orando, Maria? Então, quem nunca morou, quem já morou na roça? Levanta a mão. Quem já abriu uma vereda assim? Um caminho, uma picada, não é? Com o quê? Facão? Foice, foice é melhor. Mas é mais perigoso ainda, não é? Foice é terrível, Por isso, credo. Mas o sujeito entrar com uma foice dentro da igreja dá para ver, não dá? Hein? Então, a recomendação é, olha só, confia no Senhor de todo o coração. quem confia em Deus? Quem confia em Deus? E se eu disser que eu acredito, eu acredito nisso. E se eu disser que eu acredito nisso, mas não acredito que você confia de todo o coração. Eu sei que você acredita, eu acredito, só que tem momentos na vida da gente, tem coisas que ocorrem conosco, que mexem conosco, quem concorda? Aí o coração fica dividido. Você entende a palavra? Você entendeu, não é, filhinha? Essa mulher que está chorando ali, por que você entendeu? Porque certamente já ocorreu isso com você, comigo, com todos nós. Eu não mandei botar microfone não, bispo, eu sempre confiei desse que eu conheci, mas eu já tive momentos tão difíceis que eu me irritei, me aborreci, me aperriei, não é? Como aquela música que a gente estava ouvindo, você está lutando, 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 lutando e não vê resultado, não é? Aí começa a bater um desespero, parece que não vai dar certo, parece que não vai acontecer, não é? Quem entende o que eu estou falando? Quando a palavra recomenda para confiar de todo o coração, é que naquele momento em que o seu coraçãozinho se divide, é que o diabo trabalha contra você. por que que o diabo aperta o cerco? Por que que às vezes a gente ora e ao invés de melhorar parece que tudo está piorando? O diabo aperta exatamente para que o coração fique dividido. Mas nós somos de carne e osso, não é? Aí às vezes aquele ensino, aquele ensinamento para confiar de todo o coração, a gente esquece. Tudo isso aí é um ensino, é um ensinamento. Confiar de todo o coração. E quando a coisa é impossível, quando o médico desengana, e quando a vida econômica está um caos, e quando as portas se fecham, e quando alguns viram contra você, e quando alguns tentam destruir você, hein? Quando a coisa dá errado, é, aí meu irmão, é que entra a lembrança que Deus recomenda para que não nos esqueçamos dos ensinos, dos ensinamentos. Confiar de todo o quê? coração. Confiar de todo o coração. É. O doutor falou, não tem jeito. Viu a tia, né, que trouxe a bebezinha, que deixou outro em casa, porque são arteiras, hein? Hein? São formiguinhas. Iam morrer, iam morrer as três, a mãe e as duas filhas. quando uma saiu, o médico ainda falou de novo, a outra não tem jeito. Só você pode usar para você isso. Eu posso usar a minha confiança, eu uso para mim e para você, mas vai ter momento que você não vai estar perto de mim, não vai poder usufruir da minha fé, da minha oração. Mesmo que eu conte com as orações dos outros também, tem momento que é só eu, Deus e o problema. aí você vai precisar confiar de todo o coração. Não falha. Eu só posso garantir isso para você, não falha quando alguém confia de todo o coração. Não falha. dia desse eu falei sobre o Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas. É um fantasma, Jesus falou, não sou eu, pode vir. Aí ele foi e olhava para Jesus, mas aí a tempestade apareceu, ele aí já dividiu, não é? Às vezes você vai confiante, confiante, contando aí chega alguém, você sabia que esse problema que você está enfrentando aí, eu tenho uma amiga que morreu por causa disso, cruz crento, isso é demônio, confiar de todo o coração é o que recomenda a palavra, igreja. é claro que o diabo não quer isso, é óbvio que ele sabe que se você confiar de todo o coração, a porta está fechada para ele, tá? Tudo que ele quer é que venhamos dividir a nossa fé, duvidar, é isso, tem hora que é difícil manter essa confiança, né igreja? quem sabe que eu já nadei no oceano índico muitas horas, quem sabe? Quando eu saí ali do local onde o barco estava afundando, igreja, eu saí com uma fé, igreja, eu saí com uma fé, com uma confiança, daqui a pouco eu nadando e orando, o senhor me tira daqui para buscar socorro para os meus amigos, meus filhos, e veio uma onda, igreja, me varreu assim, me varreu, igreja, me varreu, eu bebi água, água salgada, meus olhos queimavam, falei, meu Deus, eu pedi para o senhor me tirar daqui, o senhor me bateu, e eu percebi que aquela confiança que estava extraordinariamente grande começou a a oscilar, sabe, e eu orei de novo, falei, senhor, me tira daqui, mostra uma saída, uma direção, e vi uma onda gigantesca, eu fechei os olhos, depois eu abri, e lá eu vi tubarão branco passando, falei, Jesus Cristo, e o diabo falava para mim, ele falava, você acha que vai sair? Eu sabia que era ele, eu falava, tenho certeza que eu vou sair, e quando uma água viva me queimou, e a bispa fez depois o curativo durante algum tempo, furou um buraco assim, daquelas grandes que matam, quando eu estava recuperando a minha confiança, igreja, voltando no pico, vinha uma outra diversidade, a corrente me levava, e cada vez que eu que eu vi as dificuldades de a perguntar, vem aí, eu acho que você não vai sair, não, você vai morrer, eu eu aprendi, igreja, nisso aí que não adianta a gente usar recursos para lutar contra determinados problemas e situações, não, o recurso que a gente tem que ter é manter a confiança, tem problemas que você não tem recurso para se curar de determinadas doenças, para vencer determinados perseguidores que viram contra você, que detêm poder, lei, tudo do lado deles, não, mídia, todo tipo de imundícia contra a sua vida, que é o que eu enfrento, eu estou enfrentando no momento, mas eu aprendi que o meu recurso é manter a confiança em Deus, a confiança em Deus, você acha que algum homem tem força para dominar um tubarão de quatro metros, tem, e se eu via o tubarão vindo na minha direção, eu vou fazer o que, vou bater na boca dele, vou morder ele, vou gritar com ele, não, você deve estar enfrentando determinadas situações, se você olhar para os seus recursos, você fala, estou derrotado, então a recomendação confiar de todo o coração, não é você enfrentar o problema, não, isso ninguém consegue, um homem falou, um rei que estava vendo o seu povo se acabar, e ele também se acabar, ele falou, nós não temos força para resistir a multidão que vem contra nós, porém, os nossos olhos estão postos em ti, segunda crônica capítulo 20 versículo 13, versículo 12, é isso, olha lá, o Josafá falou, eu sabia que eu não dava nem para um petisco, para um tubarão daquele gigante, eu sabia que não sendo um nadador profissional, eu não tinha condições de sair dali, enfrentar as ondas, aí começa a vir o Espírito Santo lembrando dos ensinos, ô Demiro, você lembra disso? Aí eu falava, puxa, ah, eu vou sair dessa, eu lembrava que Deus já tinha feito coisas grandes na minha vida, eu já tinha visto também, mas aí o tempo ia passando, a noite ia se aproximando, e Satanás falou para mim, quando escurecer, aí você esquece, que aí você vai ficar perdido de tudo, quando eu vi a ilha, já estava começando a declinar o sol, e o diabo falou, olha para o sol, o sol está indo embora, você não vai ver mais nada, você não vai saber para onde está indo, aí o Espírito Santo falou, e quando você começou a nadar, por acaso você via alguma coisa para saber a direção, eu não te guiei até aqui, eu não te guiei me bateu um desespero, igreja, lá na África, quatro e meia da tarde, já está escurecendo, quatro e meia, já está escurecendo, igreja, quando eu vi a ilha dos portugueses, que eu não sabia ainda o nome, uma ilha deserta, e o sol baixando, me bateu um desespero, eu falei, meu Deus, está muito longe, eu não vou conseguir chegar de dia, e o diabo falou, está vendo, você vai nadar para trás sem saber para onde está indo de noite, aí o Espírito Santo falou comigo, quando você começou a nadar, você sabia para onde está indo? Falei, não, então, não se preocupe, escurecendo ou estando claro, eu vou te tirar daqui. Pena que eu não consegui ir lá dessa vez, nesse lugar, mas eu percebi que não ia dar tempo, acabou dando, mas o diabo tentou provar para mim, você não vai conseguir chegar a tempo, vai escurecer, você não vai saber para onde está nadando. E eu nem lembrava que quando eu comecei a nadar, os que estavam comigo, o senhor vai para que direção? Eu falei, eu não sei, eu vou começar a nadar, Deus vai me guiar, mas aí eu estava forte, igreja ainda, eu não sabia que ia ser tão difícil, que eu ia ter câimbras, que eu ia perder as forças, é um defeito nosso, quando a coisa fica muito grave, a gente quer tomar as rédeas nas mãos, ao invés de deixá-las nas mãos de Deus, às vezes a gente quer dar conselho para Deus, ou dizer para ele como ele tem que fazer, tudo isso que você está ouvindo, é por causa dessa palavra, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, Davi falou no Salmo 27, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, se estourar contra a minha guerra, até parece que um homem tem chance diante de um exército, se estourar contra mim a guerra, ele disse contra mim, contra ele sozinho, ainda assim terei o quê? ainda assim terei o quê? tem gente que me ouvindo que parece que estourou uma guerra contra ele, e a recomendação é, continue confiando em Deus, se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei o quê? confiança, confia no Senhor de todo o seu, não te estribes no seu próprio entendimento, quer dizer, o que você sabe não conta, o que conta é aquilo que Deus te faz conhecer, reconheça em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, estribar é o mesmo que apoiar, não é? Você já andou a cavalo? Já aqui, já andou a cavalo? Como é que chama aquele negócio que tem no arreio ali do lado? Estribo, não é isso? Para que é aquilo lá? Quem já percebeu que para subir no cavalo o peso por alguns instantes fica todo no estribo? A linguagem, não te estribes no teu próprio entendimento, não se apoie naquilo que você sabe, se apoie na palavra de Deus, Amém? É isso. Reconhece em todos os seus caminhos Olha essa palavra igreja no 6, reconhece-o em todos os seus Tem caminhos maravilhosos na nossa vida, Não é verdade? Uma senhora subiu aqui chorando e falou estou tão feliz eu fui curado não sei quem foi curado não sei se foi aqui ou no Brasil quer dizer, ela está num caminho ela está naquela fase do caminho naquele trecho ou no caminho maravilhoso mas deve ter tido caminhos esburacados e tortuosos e sinuosos e assim sou eu é você somos nós em algum momento o nosso caminho vai estar meio difícil mas a recomendação é reconhecer Deus em todos os seus caminhos não vai achar que olha lá Deus estava comigo nos caminhos maravilhosos e agora nos caminhos ruins está o capeta não é não vai pensar que Deus estava num momento bom e no ruim está o trem ruim porque mesmo no deserto o Espírito Santo estava com Jesus e os anjos armaram um banquete para Jesus amém é isso fica de pé por favor deixa eu orar quem entendeu a palavra você está abençoado em nome de Jesus quem crê nisso traga alguém com você domingo para ser socorrido amém convida alguém e traga domingo para ser socorrido aqui nós vamos estar aqui juntos em nome de Jesus se Deus quiser é certo falar se Deus quiser ou não não é não coritiano coritiano falou que não é certo ou não não ele falou que não abra a Bíblia lá em Tiago vai e se eu provar na Bíblia você aceita então você vai aceitar coritiano Tiago capítulo 4 na Bíblia Tiago capítulo 4 versículo 15 em vez disso devias dizer se o Senhor quiser não só viveremos como também faremos isto ou aquilo se o Senhor quer você aceita coritiano agora eu já sei que você está pensando se Deus quiser o Corinthians vai ser campeão mas não é assim não peraí tem o São Paulo também está quase caindo né a coritiana provei para você que é se o Senhor quiser é é que as igrejas às vezes ensinam mas deixam a desejar o ensinamento tem que ser assim com calma eu não tenho pressa nas reuniões quem já percebeu que eu não tenho pressa nas minhas reuniões você fica até com medo de vir não fica não você gosta né hein eu não tenho pressa não o que eu quero é que você saia munido fortalecido abençoado amém coritiana repita comigo se o Senhor quiser você será abençoado amém é não nem fala que o Corinthians vai ser campeão não irmãos filhinhos vamos orar né que você vai ser campeão com o Senhor agora o senhor homen no o Senhor também vai ter opaí o Senhor vencer o Senhor do Senhor mora